Música 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 É bom que ela é mansinha Vem cá Vem cá burreguinho Vem burreguinho Música Música Boa tarde pessoal, chegamos aqui agora Na casa do Gerardo, no corredor Tá boa, Gerardo? Eu tô, e o senhor? E sua tá bonzinho? Sua tá bonzinho Graças a Deus Ele tá bonzinho Graças a Deus Tá, graças a Deus Demorou um tempinho sem vir Por causa da eleição, da política Trapaia tudo A pessoa trabalha, muita coisa E agora vamos começar a fazer de novo Dá só uma cesta básica pra vocês aqui Vixe, Nossa Senhora, os outros Ainda tem um benefício, eu não tenho nada Não tem nada O salário todo mês tem que pagar energia Pra não deixar cortar É, tem que pagar E vai puxando pra cá, puxando pra outra Tem que pagar tudo É, tem que pagar tudo Porque os outros não querem pagar O rapaz ali não, o rapaz ali já pagou adiantado Que o Gerardo mudou né, deu pro zeladeiro ali E pagou adiantado Tá não, tem que pagar Tem que pagar E a sexta, tem ajuda né Ajuda demais Vou pegar pra cima daqui Passando uma peça, a Deus Ali que mandou bala de café pra mim ontem É, não tem vergonha não Foi E esse povo aqui do bichado me ajudou também Chegou e não tinha nada Quem é? Esse povo do conselho Do conselho Foi, essas coisinhas pra mim Mas só que os outros viram, minha filha Só pra mim só Os outros viram e pediam também Aí parou e foi tudo Aí parou tudo A mulher tá me ajudando Mas só que os outros viram também Aí agora a mulher parou Que não dá conta não Ele tá me ajudando Aí parou Não tem jeito não Entreguei aqui pessoal A primeira césar básica né Na casa do Gerardo Tá aqui ó Ficou aqui em cima da cadeia dela aqui Aqui a casinha é bem simples O pessoal novo do canal Também não conhece Vou mostrar aqui a casa da dona Aqui pessoal O pessoal Não chegou novo no canal Não conhece Aqui a casa da dona Gerardo A casa é bem simples Esse aqui mas aqui não tá Não tá funcionando O sofá que eles sentem aqui Aqui é a TV TV antiga Seu Zé tá aqui, tá bom Seu Zé? Seu tá bom né? Seu tá bom, beleza Tá bom Seu Zé Seu Zé trabalha pra vocês aí Tá aqui ó Tá dando uma molhada ali É? Lavando a roupa ali Aí E a gente tá com o dedo no meio doente Aí Vamos visitar a Sula Vamos levar agora um presentinho pra Sula Aqui um Sordinho né A Sula Já conhece a Sula Ele é um adulto né Ele é deficiente visual Ele é adulto já Mas ele tem a memória e a mente dele enquanto criança Ele gosta desses todinho Gosta do Do pirulito Pra ele é uma novidade né Fiquei sempre nesse quarto aqui nessa casa aqui ó Vamos lá visitar ele agora hein Mas tá saudado dele Ela tem mais de um mês lá não vindo aqui Aí eu sempre converso com a sobrinha dele, Sandra Aí ela sempre fala que ele sempre pergunta por nós Nunca esquece não Aí pessoal antes de eu entrar aqui na casa de Sula Pra gente bater um papo com ele Quero só agradecer a cada um de vocês que mandou essa ajuda pra nós Comprar essa cesta básica Foram 15 cesta básica que nós compramos Tudo com a sua ajuda Muito obrigado mesmo Deus abençoe E desculpa também a demora né Que eu demorei pra poder vir fazer as entregas Na cesta básica Já falei fiz o vídeo aí ontem Coloquei Estava esperando passar Esse período eleitoral Nessa época da política Pra nós que sempre temos probleminhas Sempre tem Muitas conversas por causa da eleição Do período eleitoral Aí eu evitei E agora eu estou entregando aqui agora Tá pronto aí Dona Geraldo? Tá pronto, tô chegando Ele pegou uns carrezinhos do lado do outro Aí tem que juntar Ó ela tá fazendo Esquentando a jantinha Esquentando a jantinha É, dei um chá Fazendo pra tomar O remédio dele Eu não achou remédio não Aqui não Ele consultou aqui no bichado Não tinha remédio Não tinha remédio É, tava meio gripado E a garota Fregou Aí ficou uns dias Só que ele comia Voltava comia pra trás Aí eu falei Zé, eu não quero chá Não, ele falou que tá É, eu não tô bom não Eu falei, tá bom não Que ele nunca falou Que ele é saudinho Não Aí eu falei, o Zé ele vai Eu falei, eu não levei ele Porque eu sei quanto é o caso Doente E eu falei, o Médio fala Ele não sabe Não acreditei não Confiei não Porque o outro sabe Contrava ele Não conta Não fala da doente Aqui choveu ou queria? Foi ontem Ah, tô vendo tudo moeda até aqui Foi ontem E lá pra nós não choveu não Tô chovendo mesmo que pra nós Então também choveu não Ali Pois é Daquilo aí em casa dá uns 60 km Olha, choveu E aqui choveu ontem Não choveu nada Choveu, aqui choveu Tô vendo que a terra tá moeda Choveu e floreu Que beleza Vamos lá pra visitar o Sula Vamos lá Ele é o Gilberto Ô, Sula Ô, Roberto Já tá bom? Vamos, Roberto Como é que tá as coisas? Vamos, graças a Deus Aí, ó Eu tava com saudade de você É bem, Roberto É, saudade Você tá meio gripado, Sula? Tô, gripado, Roberto A dona Gerada falou, pessoal Ele tava meio gripado Consultou, né, Sula Tá tomando remédio? Tô Tá tomando ainda? Tô 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 tá bom tá bom tá bom e aí o pessoal que o mais novo aí que acompanha nosso canal chegando agora aqui é o nosso amigo Sula e a gente sempre traz uma ajuda para ele aqui traz os tordinhos os brinquedinhos e os violões nós dou para ele também o violão tá tocando Sula? tá Roberto, tô tocando já tinha mais do meio não tava vindo aqui, hoje nós aproximou aqui, tá bom Sula Zé? Beleza Toma mais um aqui, Sula Filulitinho também? Filulito! Tá bom? Eu gosto de filulito também né? Você gosta de filulito? Gosto de filulito também Gosto de tudo né? E é que eu tô fazendo uma coisa Ai Sula É? Opa! E aí Roberto! Tá jóia? E aí moça, tá bom? Filulito aqui Aí tá bom Vou levar pros meninos lá Quero ir pros meninos Voltar pra Janaúba e você veio um bocado de vez É eu passei e não viu você mais aí Aí eu cheguei pros meninos Por que que você sumiu gente? Eu tô ali na outra casa mesmo Ah só queria agora Hein? Por que que você sumiu? Você não veio aqui mais Beleza Acabou, Roberto Vou levar agora pros meninos também Vou levar, Roberto Viu? Vou levar pra ele Um abração, fica com Deus Ah não, Sula, Sula Você tá escondendo de mim Tu não? Então tá assim Então me dá um hein Me dá um aí, Sula Se não eu não vou casar com você não Me dá um aí Ah mas você tem que criar o filho Que amei agora, viu? É Pessoal, vou continuar integrando a César Bás Vem entregar aqui pras criaçadas aí Vem com Deus, eu sou Um abraço Um abraço Um abraço É, Sula Pula É Eu conheço Não É Pé igual Ela trabalha A Sula tá Ela subiu aqui semana passada Agora Ela tá fazendo um sábado Não tá vendo Não tá vendo Não tá vendo Não dá Sim Maravamos em baixo E volta pra cá É Pé igual Aproveitar aqui A gente pega a seda do seu Zé Tá morrendo aqui Nessa casa do lado É Do lado aqui ó Ele Ele Entrega Seja pra ir dormir Já leio Só leio lá Só leio Amém Deus abençoe você Amém E não dá muito trabalho Pra você voltar depois né Ah né Aí é tranquilo É Tchau Don Gerardo Eu acabo de entregar ele Don Gerardo Por nós volta Amém Amém Tchau 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 Boa tarde Tchau Boa tarde Tchau 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 o negócio é... tem hora que de noite não dou quadrões, não? tá tendo muleçoca demais aqui, minha filha? é, tem que descansar mesmo é o confião é um colete, não? confião? é eu estava arrumando os dedos esses dias, eu não estou aguentando fazer nada hum ó meu, ele está, claro que o sarão não não vamos demorar não, dona filha, porque a gente tem que entregar as coisas ali na... acaba de entregar a cesta tá bom, meu Deus abençoe vocês aqui é um rádio para ouvir o Amado Batista? é Deus abençoe vocês viu gente, nunca te soltar na mão não esquece nós não amém, amém, fiquem com Deus amém, fiquem com Deus, amém tchau viu tchau lá com Deus meu Azan fiquem com Deus não pode estar aumentando ainda tá, aquelas ali capô, mostraram capô? aquelas ali vou... não, o capô soltou hum aí essa aí, morreu as duas, as duas cabronas as grandonas? aí a grandona que tinha morreu, a outra que era com a tozinha morreu aquelas era boas viu deixou dois cabritinhos, três, cinco cabritinhos, os cabritinhos morreram só com dois agora estou criando uma madeira eu vi eles aí também mano é ô Zé vai ter uma chuva adianta aí com esses dias né choveu bom ô Zé, Deus abençoe vocês gente amém, Deus abençoe vocês também viu amém 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 amé 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 ai mais um aceito entregado do nosso amigo aqui alô rodo com a mão da velha Colocou o tanque lá, né? Vem vovó, vem cá, ó Bolacha aqui, ó que o tio trouxe pra você Vem Vem, Vem, Vem Vem, 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 Vem Só nós saímos do corredor, né? Vim aqui na casa de Sandra Ela é filha da dona geralda Ela é sub- segunda e sula, né? Sim Então nós vamos deixar uma seda básica pra ela. Minha última seda básica ficou só a dela também, aqui Levar um tolhinho para as crianças Aqui pessoal, nós estamos no Projeto Jaíba já É o final do Projeto Jaíba Porque o corredor é no final do Projeto Jaíba Fica entre Projeto Jaíba e Itacadambi Aí o esposo de Sandra Estou trabalhando aqui Eles mudaram para essa casa aqui Eu vou levar a césar básico para ela agora Levar Um tolhinho para as crianças Ela está finalizando também já Tem que atravessar uma pontezinha aqui No canal Tem muita gente O canal é estreitinho Tem gente que chama isso aqui de Pinguela Não, aqui é ponte mesmo Pinguela é só um pau só Ah tá Aqui tudo nós falamos é ponte Olha o menino aí Geovano e Aninha Tá gostando aqui Geovano? Vem cá Vem cá O Geovano tá gostando Aqui é Sandra Ela é filha da Ana Geralda É subir de sul né É você? Tá morrendo aqui O esposo dela tá trabalhando aqui Aí mudou para cá O que é João? É o senhor, não é João mesmo É João João é Sandra toma de conta de João Cuide de João Tem problema na vida né João Chega nada não João? Chega nada? Nada É dificuldade visual e Sandra Que toma de conta dele né Ele gosta de morar mal Você não é Sandra? Não Ele gosta de morar mal 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 Então a gente tem três crianças né Essa aqui é a caçulinha Naqueles vidros nossos mais novos aí Mais antigos A senhora tava com a mulher na barriga ainda né Tava com a mulher na barriga ainda né Não ele? Não Tava com a mulher Tava com a mulher né Por que não vou te dar pra ela tâmara? Tava com a mulher Tava com a mulher Tava com a mulher Não sei se Passei lá mas não sei se Não dai tu as esta Tava com a mulher mais E aí, o esposo dela está trabalhando agora, não chegou ainda não, né? Está trabalhando, é um pessoal muito trabalhador e eu sempre que, eu valorizo muito, eu gosto de pessoas trabalhador, né? E passei de deixar, entregar a cesta lá e vir trazer a dela aqui. Aí ficou uma que eu vou levar para a Donandete, né? Vou levar amanhã, agora não dá mais tempo, Donandete é para outra banda já, lá próximo de Jaíba, né? De casa, lá na casa de Donandete é uns 15 quilômetros, e para cá para o corredor 60, né? Assim, mas é longe, as rodas diferentes. Amanhã eu vou entregar a Donandete e vou colocar nesse vídeo também, se você está acompanhando aí.